Agora vamos lá na tumba do rato, na ratoeira né, na loja dele Missão a ratoeira, vamos ver o que o cara tem pra vender Você não tem problemas com os romanos? Bem, você sabe o que diz todos os nossos amigos latinos? Os gregos inventaram homenagem e os romanos colocaram as mulheres Peraí, tem outro papiro por aqui? Nossa, tem outro papiro por ali Pra onde está indo, Bayek? Bayek, é você? Os deuses responderam as preces do rato Aviado! Ah, rato amaldiçoado! Rato desgraçado! Eles levaram! Pegaram tudo, Sr. Bayek! Os romanos devem ter levado meu baú para a caserna Por favor, poderia recuperá-lo? E por que eu faria isso? Porque você sabe bem como é ser descartado Vitimado por aqueles que se consideram acima de você O rato vai morrer na rua sem uma alma viva para apoiar ele E as crianças? Será que ninguém pensa nas crianças? Eu poderia dar uma boa recompensa ao meu salvador? Eu não quero as crianças na minha consciência Que os deuses te abençoem, Sr. Bayek Vou esperar no mercado atrás do banho Boa sorte, meu amigo Lá vamos nós Peraí, 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 peraí Que tem uma vingança aqui Mu Mu Nono Vingança por Mu Mu Nono Provavelmente fazendo a missão que eu tenho que fazer Que ele morreu Vamos vingar Mu Mu Nono E pegar os baús Ah, vão atacar sem perguntar aqui Ok O que é isso? O que é isso? Ah, vai me não E aqui, concordo Ah, não é isso? 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 Siste! Con fute! Mors! Vel alíder! Sistete! Ultimen code! Tenta set! Sistete! 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 Finis, bastardos! Paius! Yuri a Diniat! E glatulis! Vei un tipi! A CIDADE NO BRASIL 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 Estão preparando os corpos para a cremação. Sobre qual chão os soldados caíram mortos? Sirenaica ou Egito? Sobre qual chão os soldados caíram mortos? Sobre qual chão os soldados caíram mortos? Sobre qual chão os soldados caíram mortos? Sobre qual chão os soldados caíram mortos, Ah, Bayek! Você encontrou o meu... Você salvou minha vida pela segunda vez, Sr. Bayek. Sou abençoado. Abençoado pelos deuses que trouxeram você até mim neste grande dia. O rato vai abraçar você. Um sinal da minha gratidão eterna. Ah, por favor, não. Então, dinheiro, te darei riquezas que deixarão cresço com inveja. Tome cuidado, rato. Tente não ser pego em mais dessas armadilhas. Ah, quanta graça! Quanto juízo! Você merece mais do que dinheiro. Venha me ver de novo depois. Vou te dar algo especial do meu estoque. Beleza, missão ratoeira está feita. Opa, agora é vingança. Cadê? Vingança do Mumu Nono. Vou vingar o Mumu Nono. Acho massa falar o nome desse jogador. Mumu Nono. Rato? Eles vão me matar! Quieto! Você é um assassino condenado! Pegaram o cara errado! Sou inocente igual um bebê! Em que armadilha o rato caiu agora? Espera, rato. Cale a boca ou eu acalarei por... Cale a boca ou eu acalarei por... Devejo um bebê, muito feliz! O señor de novo já foi nisso. Quanto ai! É tu! É tu! Não há nada! É tu! Deveja ir! Caralho, vem! Vim, vem! Vim! 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 É tu! Você é! Vim! 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 Glória! Boa! Já! O gimnóstico! Não te há! A papapé! Siste! Não movere! Não lhe deixe! Não se preocupe. Não se preocupe. O que é que você está aqui? Ei! A CIDADE NOVA O que é o que é? Obrigado, Sr. Bayek. Me tire dessa jaula medonha. Estou ferido. Me acusaram de assassinato. Eu? Eu que valorizo tanto a vida. Claro que valoriza. Tudo bem. Você está a salvo. Muito obrigado, Sr. Bayek. Vamos sair daqui, porque aqui toda hora tem guarda. Aqui, vamos na sombra aqui. Aqui, escondidinho. Tem um assassino de verdade à solta. Está matando meus amigos. Se acalme e me diga o que aconteceu, Rado. Eu estava no banho, falando com os colegas, e de repente uma legião me abordou. Você não alegou inocência? Eles não ouviam. Eles me acusaram de matar Paulo Aurélio, o agiota, estripado como um porco. Cabelo ruivo no punho. Não é o meu. Eu me encontrei com ele, sim. Mas quando saí do banho, ele estava vivinho, bebendo e na farra, como sempre. Eu faço muitas coisas, mas não mato. Tudo bem, Rado. Acredito em você. Mas romanos não vão acreditar num aleijado e num egípcio. Tenha fé. Seja discreto e espere por mim nos jardins do templo de Zeus. Ainda podem haver pistas do verdadeiro assassino no banho. Oh, Pérez! Que o que é? Que o que é? Que o que é? Idiota. Que se impaneste. Aedes, Lésimos. Esta área é estreita. Está fechado. Mort. Vamos ver se eu consigo vingar agora o Mumu Nono. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bom, é isso por hoje, vou ter que ir para o trabalho daqui a pouco, então na próxima gameplay volto com mais Assassin's Creed. Valeu, um abraço e até.